Certas ruas são prerrogativas exclusivas do árbitro, a marcação de uma penalidade máxima é muito difícil. Condição legal de novo, hein, pro Gustavo Neri, Nenê protegeu, ganhou, bateu, pintou, gol! Gustavo Neri, numa bobeira incrível do sistema defensivo do Palmeiras! Pra explodir o torcedor São Paulino em todo o Brasil! No vacilo do Sérgio com o Nenê, se aproveitou da bomba com tranquilidade e com habilidade o Gustavo Neri pra marcar o terceiro gol do São Paulo! Que jogada de oportunismo e de habilidade! 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 Que jogada de oportunismo e de habilidade!